Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem é novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, like no vídeo e me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente início de semana. Que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. E olha, temos muita coisa pra anunciar hoje, então fica até o final desse vídeo pra você sair dele 100% atualizado, compartilha com todos os seus amigos. Essa semana é a semana de Copa do Brasil, mas temos muitos milhões entrando nos cofres do São Paulo antes mesmo da partida decisiva, que também vale muitos milhões. E vamos lá, Gabriel Sara foi anunciado pela equipe do Galatasaray. E o São Paulo leva na negociação cerca de 15 milhões de reais. O Sara, né, que foi vendido pelo Norwich, que foi a equipe que o tirou do São Paulo, foi pro futebol turco por mais de 100 milhões. São Paulo tinha 10% da negociação, mais aquela solidariedade da FIFA de jogador aí da onde o clube foi formado. E agora o São Paulo leva cerca de 15 milhões de reais na negociação. Muito interessante, né? Um jogador que já não estava mais no nosso plantel, trazendo mais esses milhões pra nossa conta. Então, muito, muito, muito legal. E falando sobre esse jogo decisivo, né, de quinta-feira, São Paulo ganhou a partida de ida, mas pra essa próxima partida, o Goiás está sem treinador. Exatamente depois da partida aí da Série B do fim de semana, Márcio Zanardi foi demitido. E o Goiás vem pro jogo decisivo contra o São Paulo, até o momento, sem técnico, né? A gente nunca sabe se isso é uma vantagem, se é uma desvantagem. Às vezes o clube quer derrubar aí o treinador e joga nada, e quando o cara sai, joga muita bola, né? A gente tem que ver nessa próxima quinta-feira. Tô confiante, acredito que o São Paulo possa sim garantir a vaga pras quartas de final, mais os milhões que a Copa do Brasil beneficie o clube classificado. Mas vamos, obviamente, trazer essas atualizações do Goiás também, que é o nosso adversário, que por enquanto está sem treinador depois de demitir, né? Depois de assinar aí a demissão de Márcio Zanardi. Galera, temos uma informação aqui importante também. Muita gente sabe da situação do Rafinha, que já ia se aposentar no passado, aí conseguiu renovar mais um ano, mas ele mesmo disse a situação é o seguinte. Ele perdeu praticamente metade da temporada por lesão. E mesmo aos 38 anos de idade, está estudando a possibilidade de renovar o contrato com o São Paulo e fazer o que seria sua última temporada como jogador profissional em 2025, e não em 2024, como está praticamente definido. Então, quero saber aí sua opinião. Você acha vantajoso para o São Paulo renovar com o capitão Rafinha? Ou você acha que esse ciclo deve se encerrar em dezembro de 2024? E é daqui a pouquinho, né? Estamos aí no início de agosto e depois reta final do ano de 2024, né? E que, consequentemente, terminaria o contrato do Rafinha. Mas ele está pensando aí em estender até 2025. O que você acha? Se ele continuar com as mesmas lesões, eu acho que não seria tão vantajoso assim. Sou muito grato pelo capitão que ele foi, pelo multicampeão, pelo líder que ele é dentro do vestiário. Mas você ficar pagando salário altíssimo, né? Para um jogador que não vai jogar 100% dos jogos, isso aí já é de conhecimento nosso. Mas não sei se seria tão vantajoso. E aí a gente tem um desperdício de um talento como o Moreira, que estava praticamente certo com o Vitória, né, rapaziada? A gente perdendo um talento como esse jogador indo para o Vitória, enquanto o Rafinha, né? Que, mano, como eu disse para vocês, com todo respeito, capitão, ídolo, multicampeão. Mas a gente tem que entender também quando o ciclo se encerra. Se o ciclo do Rogério Sene, que para mim é o maior jogador da história do São Paulo, se encerrou, por que o do Rafinha também não pode se encerrar? Como eu disse, mais uma vez, com todo respeito. Mas a gente tem que entender que o ciclo se encerra, não tem que chegar um novo jogador. Não sei se o Igor Vinicius também vai tomar conta e ser aquele titular de maneira unânime, né? Agradando a toda a torcida. O Moreira também, não sei. São sempre riscos que a gente corre, né? Mas eu acho que 2024 está perfeito aí para o Rafinha encerrar a sua carreira com a camisa do São Paulo, se Deus quiser, com mais títulos, né? Vamos em busca aí do bicampeonato da Copa do Brasil. Por que não do brasileiro? Por que não sonhar com a Libertadores também, Mundial? Dá para sonhar, né, rapaziada? Então, enquanto der para sonhar, a gente sonha, né? Até porque estamos fazendo parte das competições até o momento. Mas quero saber sua opinião aí sobre o Rafinha. Galera, agora é uma informação importantíssima. Di Maria, livre no mercado, está procurando aí o seu novo clube, que ele gostaria de que fosse a equipe do Rosário Central. Todo mundo está acompanhando aí situações de ameaças, situações particulares, muito pesadas, envolvendo ameaças tanto ao Di Maria, tanto também ao Lionel Messi, né? Que muita gente falava, ah, o Messi pode jogar no futebol argentino, mas a galera local lá não queria. E o Di Maria começou a considerar as propostas do futebol brasileiro. O jogador já recebeu muitas, muitas sondagens do futebol brasileiro. Muitos clubes já foram procurar e, até o momento, não existe nada com São Paulo. É apenas uma opinião minha aqui e que eu quero trocar essa ideia com vocês. Você acha que seria vantajoso aí trazer o Di Maria livre no mercado, fechar um contratinho aí de uma temporada com um atacante que acabou aí de ser campeão da Copa América? O Benfica está tentando aí mantê-lo, né, por mais um ano. Mas o jogador está, com certeza, considerando todas as propostas do futebol brasileiro. Eu vi sondagens aí de outros times. E você, aceitaria o Di Maria no São Paulo chegando de graça? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Como eu disse para vocês, é apenas um informativo, né, galera? Não existe nada com São Paulo, apenas querendo aí saber a opinião de todos vocês, tá bom? Seria uma boa contratação? Você acha que não? Muita gente pode falar, ah, Leymar, mas a gente trouxe o Dani Alves, que era um astro mundial, não deu certo. Trouxemos o Ramos Rodrigues aí, que era um outro astro e também não deu certo, né? Então, o que você acha? Obviamente tem jogadores que dão certo, né? A gente está vendo aí o Thiago Silva, aos 39 anos, fazendo esse sucesso repentino no Fluminense, né? Foram aí quatro jogos e quatro vitórias. Quando o Thiago Silva não jogou, o Fluminense perdeu no meio de semana aí passado na Copa do Brasil. Então, quero saber a opinião de todos vocês aí sobre esta possibilidade de contratação do Di Maria, fechou? Galera, vamos falar sobre a representação do Tricolor, né? Jogamos sábado, vencemos o Flamengo, o São Paulo se apresentou hoje, teve treinamento, teve muita novidade. Como, por exemplo, o Luciano, que esteve suspenso no último jogo, está de volta, né? O Erington Rato foi quem jogou na sua vaga. E eu estou curioso ainda para saber como o Zubeldia vai montar esse time. Será que ele vai voltar o Luciano para aquele quarteto com o Ferrerinha, com o Caleri e com o Lucas Moro? Ou será que, tendo em vista a vantagem que o São Paulo adquiriu no jogo de ida, ele vai mesclar a equipe? Será que aparece um Marcos Antônio aí entrando como titular? Será que aparece um Erington Rato, um Eric ou um Rodrigo Nestor na equipe titular? Ele não parece ser um treinador de muitas mudanças. Isso aí todo mundo já está habituado e já está vendo, né? Um treinador que gosta daquele time ali e acabou, né? Não vai fazer testes, não vai subir garoto da base para testar, não vai colocar os garotos que já estão relacionados para testar, as contratações que podem chegar e que estão chegando. Ele vai colocar no momento que ele determinar que é o momento certo, como, por exemplo, o Marcos Antônio, que estava três meses sem jogar, esteve relacionado nos dois últimos jogos do São Paulo, mas não entrou em campo, só foi se habituando, esteve ali no gramado do Morumbis, esteve ali conhecendo o ambiente, conhecendo os torcedores, os jogadores e tudo mais, mas o Zubeldia não é o cara de testes. Isso aí todo mundo já sabe. Ele tem aquele time ali que ele gosta e acabou, rapaziada. O jogador não vai jogar se ele tiver suspense ou se ele estiver muito mal, mas teste ele não faz. Eu sou muito favorável aos testes, independente do momento que a gente viva. Se é final de Libertadores, se é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil pegando fogo, eu sou muito favorável ao teste. Se o jogador está pedindo passagem, eu sou favorável ao testar. Se ele não corresponder, se ele não jogar, aí é com ele, meu amigo. Aí ele não vai te criticar, o cara não me deu oportunidade, a torcida não vai te criticar porque não deu oportunidade. Você vai falar, coloquei o cara, não correspondeu às expectativas. Eu sei que o técnico que vive o dia a dia, ele pode responder muito mais que a gente. E às vezes a gente queimou a língua, né? A gente lembra do Rogério Senna com o Marcos Paulo? A gente criticava, criticava, criticava o Rogério Senna com o Marcos Paulo. Quando o Rogério saiu, a gente viu que o Marcos Paulo não era todo esse jogador para a equipe do São Paulo, tanto que hoje nem veste mais as cores do nosso time. Sinceramente, nem sei onde ele está, rapaziada. Eu acho que ele voltou para o Atlético de Madrid e deve ter sido emprestado novamente. Então, às vezes a gente fala do treinador, mas o cara vive o dia a dia aí. Ele está vendo o empenho do cara, ele está vendo o treinamento, ele sabe que algum outro jogador pode estar melhor, ele sabe o que é melhor para o time. Obviamente, a gente como torcedor, muitas das vezes a gente age ali com a emoção e quer aquele jogador a todo momento. Ah, o Marcos Paulo chegou, foi contratado, tem que jogar. O William Gomes, que surgiu da base, tem que jogar. A gente sabe disso, a gente quer que esses caras apareçam aí dentro de campo. Mas, enquanto São Paulo está ganhando, enquanto está dando certo, a gente vai ficar quieto. Obviamente, quando o Tricolor começar a dar uma vacilada, a gente vai falar esse cara pode jogar, esse cara pode jogar, isso aí faz parte. O mundo do futebol funciona assim há décadas, há centenas de anos, né rapaziada. Mas, eu acho que São Paulo poderia sim fazer alguns testes nesse jogo contra o Goiás. Em momento nenhum estou desrespeitando a equipe deles, é um time gigantesco. Acredito que vá voltar para a Série A na próxima temporada, um time de muita tradição. É, mas, e como São Paulo adquiriu uma vantagem, como São Paulo vive um bom momento, eu acho que São Paulo poderia dar oportunidade a novos jogadores nessa partida. E aí, o que você acha? Vale lembrar também, antes que você fale, Alemão, São Paulo tem que com força máxima se classificar. Na outra semana tem Libertadores, tá bom? E na outra semana também. Então, Copa do Brasil, meio de semana, meio de semana que vem Libertadores, meio de semana que vem também Libertadores. Então, temos que dar uma rodagem no elenco aí, para que a gente chegue com força máxima também na Libertadores, e não só na Copa do Brasil, no Brasileiro. Fechou? Então, quero saber a opinião de todos vocês aí. Se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. E para todo mundo que nos acompanhou até aqui, deixa o like nesse vídeo, fortalece a gente, deixa nos comentários também as suas opiniões. Fiquem com Deus, um abraço, valeu! Fiquem com Deus, um abraço, valeu!